Aqui nesse canal você sabe que nós estamos com um projeto de fazer uma versão da música tema do Gaio do Street Fighter. Na minha época a gente chamava de Gilly. Ah meu, pega o Gilly aí meu, solta vários Alec Foo aí, Alec Foo, Alec Foo pai, Alec Foo meu! O negócio era foda. E esse projeto tem como intuito reunir grandes músicos do país e que estão com trabalho aqui também no YouTube. E dois desses grandes músicos já toparam. Um deles é o Fábio Lima, que é o Guitar Gamer, que vocês conhecem aqui do YouTube. Faz versões incríveis no violão clássico e no violão fingerstyle de músicas de videogame. Inclusive ele me mandou aqui um trechinho daquilo que ele está compondo para essa versão do Street Fighter. E está um negócio emocionante, vocês vão ver aqui, é maravilhoso. Mostrou só para mim, falou, vê aí Nando, vê se o negócio está legal. Ele nem sabe o que eu vou mostrar para você agora, mas você vai ver, você vai se emocionar também. E outro músico que topou foi o Gilson Naspolini, na bateria, um dos maiores bateristas do país. E já topou, já fez a bateria, é maravilhoso a trilha que ele compôs. E agora eu gostaria de fazer um desafio e um convite também para dois dos maiores músicos do país. Um é o Edu Falaschi, que é ex-Angra. E o outro é o Luiz Mariucci, que é ex-baixista do Angra também. O Edu Falaschi, para mim, é um dos grandes vocalistas do mundo. Eu gosto também da atitude dele. Quando ele falou a respeito da cena de heavy metal no Brasil, ele falou a verdade. Os caras massacraram ele por isso. Para mim, ele é um cara de opinião forte e que tem que estar nesse projeto com a gente. E o Luiz Mariucci é um dos caras que eu mais admiro no baixo do heavy metal de todo mundo. Eu gostaria que você participasse também. Então vocês dois se preparem aí, porque os Mafabics, que é o pessoal que me segue aqui no canal, vai viralizar o Facebook e o YouTube de vocês com esse vídeo aqui, para que vocês topem o desafio. Se vocês toparem esse desafio, vocês vão se tornar mais mitos do que vocês já são. Vocês vão estar participando de um desejo dos fãs de vocês. Agora, se vocês não toparem, eu vou pessoalmente entregar para vocês o troféu Viadão Tués. O troféu Viadão Tués é uma coisa maravilhosa. Você pode enfiar ele em diversos lugares aí, certo? Mas eu tenho certeza que vocês vão topar, porque isso é uma coisa muito interessante e que movimenta e une os músicos do Brasil. Vamos ver aqui um pouquinho, um trechinho do que o Fábio Lima fez de arranjo para esse tema. É emocionante, né? E é isso aí. Se você já fez... Se você sabe que quem é que vai fazer a letra dessa música vai ser você. Mas se você já fez, guarde com você. Não mostre ainda, não. Porque nós ainda não chegamos na parte onde nós vamos escolher a letra que eu ou Edu Falaschi ou eu ou Nando Fernandes, eu não sei quem é que vai cantar, entendeu? Vamos ver se ele topa o desafio, não sei. Vamos ver quem é que vai cantar o negócio. Mas guarde a letra com você por enquanto. Nós vamos chegar ainda no momento de seleção. Esse é o momento de fazer o desafio para esses dois grandes músicos. O Edu Falaschi e o Luiz Mauriucci no baixo. Será que vocês vão topar ou levar o maravilhoso, o incrível troféu viadão tu és, né? Eu tenho certeza que vocês vão topar. Eu tenho certeza que vocês vão topar.